Estou aqui no teatro nosso de Copacabana, no Rio de Janeiro, onde estreou um espetáculo chamado A Mentira. Tem a companhia Omonet, na direção da Inês Viana, e um evento de sete a dois, cujo um dos atores, eu adoro, está aqui do meu lado, vai me conceder essa entrevista, que ele é um cara difícil. É difícil fisgar ele, mas depois de muita insistência, eu falei, não, sou brasileiro, sou guerreiro, que é o meu querido Leonardo Brice. Queria que você falasse um pouquinho desse espetáculo, porque eu até conversei com você no dia da estreia, uma montagem é feita de uma forma diferente, não é? É, na verdade, é um pouco a cara da companhia. A gente fez um espetáculo há um tempo atrás, chamava Nem Mês com Todo Oceano, que é uma adaptação da Inês para um romance do Alcione Araújo. E a gente faz nesse formato. Todos fazem todos os personagens, homem, mulher... Só que, na verdade, a gente... Só os homens da companhia fazem esse espetáculo. Foi de propósito. A nossa companhia tem nove atores, só que nessa peça só três atores da companhia fazem a peça, né? Porque os outros estão fazendo uma outra peça, então a gente acabou não conseguindo fazer com todo o elenco da companhia. Então nós chamamos outros atores convidados, e sendo que nessa peça tem homem e mulher, e como você viu, a gente reveza a personagem masculino e feminino o tempo todo. É uma pegada que a Inês já está fazendo só um tempo com a gente, assim. Então, na verdade, é uma continuidade de uma ideia que surgiu há um... Eu nem lembro quando foi que a gente fez o Nem Mesmo, mas tem que ter mais de três anos, assim. É, tem uns anos isso. É só uma... Acho que é uma continuidade. Mas, de repente, tinha uma evolução, porque esse espetáculo é um pouco mais relaxado em relação ao Nem Mesmo. O Nem Mesmo tem essa pegada, mas é mais tenso. É mais tudo em cima da verdade. Essa a gente faz um pouco... A história do jogo e da brincadeira, né? Você tem a emoção, que é a água, que é a jogada, que foi uma proposta pela dificuldade do próprio texto. Porque o texto do Nelson Rodrigues é um romance também, na verdade. E tem muitas rubricas, assim, chora, 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 chora. Mas é interessante porque, assim, quando a gente fala do Nelson Rodrigues, normalmente vem aquele contexto, assim, ah, pô, é uma... É gente, é alguma coisa muito pesada, mas... Mas é como se fosse. Mas era pra ser. Era pra ser. A gente transformar... Mas hoje, geralmente, ele tem uma carga mais intensa, né? É, porque se você ler, tipo assim, as próprias rubricas, assim, chora, 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 se a gente fizesse de verdade realmente... É o melhor malhão. É um melhor malhão. É como se acontece a grande mentira na peça, causa uma grande tragédia na família. É um cotidiano. É, a mãe é internada, num manicômio, o pai é assassinado... O pai tá expo... É todo ano. É todo ano. Mas só tem duas semanas, então, corre porque se vão ver. Esse ano que é móvel, né? Esse ano é nove de julho. Gente, pelo amor de Deus, tem que correr pra ver esse povo, porque é talento demais do meio do local. Mas olha só, eu queria que você falasse, que a gente até conversou, assim, muito rapidamente no dia da estreia, queria que você matasse uma charadinha, ou pelo menos desse uma luz, na hora de ensaiar, de ler. Não fica meio confuso, não? Total. Quem vai fazer quem? Quem vai ser a mãe nessa hora? Quem vai ser o que? Total. É só isso que eu me perguntava, quando eu tava assistindo. Meu Deus, que exato. Decorar o texto... Na verdade, a gente ensaiou em pouco tempo. É? É, em bastante pouco tempo. Um mês e pouco. É pouco tempo pra essa montagem. Na verdade, parece que tá vendo prática da gente, assim, porque o Nemesmo da gente ensaiou em um mês também. Rapidinho. Rapidinho e fez. E era uma loucura pra decorar o texto. Nemesmo talvez fosse até pior, porque a dramaturgia era mais rebuscada. É... Os tumes, os boys... A gente não falava de uma forma coloquial. Aqui também não é. Mas, é... Na verdade, essa divisão é feita pela Inês. E ela... E de uma forma democrática, assim. Ela vai vendo quem tá fazendo mais, quem tá fazendo menos, e vai passando a rola. Assim, ela mesmo. Agora você, Léo. Agora você, Júnior. Agora você, Zé. É... Pra ficar numa coisa mais equalitária, assim. de todo mundo se divertir, todo mundo fazer... ter o seu momento. Então... Ela... E isso é muito perceptível, quando a gente assiste. É democrático. É democrático. Não tem um destaque. Não tem. Tem todo mundo brilhando. É, não tem. Não tem destaque mesmo. Isso é uma coisa muito brilhante, assim. É... E uma coisa do reflexo da nossa companhia. Nossa companhia não tem uma estrela, né? Tipo assim... É uma companhia de atores. Cada um vindo de um lugar, do Brasil. E... Todos com o mesmo patamar, assim. É. Então... É isso. Com as mesmas intenções. Exato. Exato. Então... É isso tudo. Não. É isso. Essa... Essa montagem... Pô, vocês estrearam agora. Tem... Uma semana. É. É... É... Curtíssima temporada. Não é? Aqui no Rio de Janeiro. Vocês têm algum projeto? Com certeza. Com certeza. A gente tem projeto de continuar. É... Só não sabemos concretamente aonde vai ser. Não é? Mas... É... Com certeza a gente vai continuar. Parece que... De repente pegar um outro teatro até aqui no Rio de Janeiro mesmo. Sem dúvida, né? O Ney Mesmo, por exemplo, a gente fez em seis teatros no Rio. É... A gente tem um pouco... É... A gente tem um repertório, né? De algumas peças e a gente continua. É. A gente nunca abandona ali. Mas, pelo ano passado, a gente fez em São Paulo, no Service. Ah, é. Com o Chambrances de Padernas. Que foi a nossa primeira peça na Goiânia. Pô, muito legal. Porque a gente nunca para. A gente nunca para em nada. Mas, não é? A gente fazia as peças no original? Também não. Tipo assim... Não acontece. Não acontece. É... Tinha um... Duas... Três substituições. Três substituições. Sendo que das três substituições, dois atores são da companhia. Só que não tinham feito a primeira montagem. Na primeira montagem, eles não eram da companhia ainda. Entendi. Que era a Carol Pismel e o Jackson Suello. Então... Mas o Lucas que faz essa peça aqui, ele fez lá também. Ele não era da companhia, mas ele já era a terceira peça que ele faz da nossa companhia. Então, a gente vai agregando, né? É bom demais. É... É... Fala pra mim... É... A sua carreira, você tem... Putz... Trabalhos significativos, né? Não só como ator, até na direção também, né? É... Você tem que ser todos os atores, porque você tem que entender de todos os personagens. Sim. Eu fiz desenho industrial, então eu fiz Belas Colas e Belas Artes. Então, é... Eu gosto do visual. Então, eu... Muitas peças que eu dirigi, eu fiz o cenário. Eu gosto de fazer a luz. Então, a parte plástica, eu curto muito. Então, é... A direção engloba isso tudo que... Que eu curto, que eu adoro. Então, eu... Mesmo quando eu tô fazendo, que eu não tô dirigindo, o momento perdeu. No cenário... Não, é engraçado que você falou isso. Às vezes eu gosto até mais de dirigir do que atuar. Fiquei pensando em alguns atores, que às vezes partem pra direção e tipo, já não querem mais atuar. É verdade. Mas alguns, tipo... O Pedro, que eu acho que você é um jovem, né? É... Não, alguns... É, ele é dado pra TV, né? Tipo assim, TV eu não tenho muita vontade, não. É... Mas o teatro... Mas assim... No teatro... Não... Não é tudo também que eu quero dirigir, na verdade. Então, é muito assim... Os projetos são muito... Específicos. Como também. É tudo que você quer atuar. É. É. Verdade. Verdade. Você falou da... A gente tava falando agora da... Que a gente citou dois atores que envenenaram pela direção na TV, né? Que é o Pedro e o Jorge. É... E você também tem uma... Uma carreira sólida na TV. Assim, você fez muita coisa bacana, assim, né? Que teve destaque lá de muitos anos, né? É... Mas já tem um tempinho que você não faz. Tem. Tem tempinho. Hã? Tem tempinho. Tem mais de... Cinco anos, já. Você acha que no... O último foi que eu ia vir. No... O Leandro vai até brigar comigo agora. Ah... Quando a gente se conheceu... Eu não lembro exatamente... A peça? Você... Lá... A peça do doutor de Laura. Era... Era... Era o Oscar Wilde. O Leandro... Que foi meu aluno no tablado. É... Ele atuava e escrevia. Eu realmente não consigo me lembrar porque... Ah, eu não lembro. Não lembro da peça. O título eu também não tô lembrando. Ah, é. Vou lembrar. Vou lembrar até o final. E aí você falou alguma coisa comigo que você tava meio... Tipo... Ah, meio angustiado, assim... Na televisão. Não angustiado, mas meio desanimado. Procede isso ou não? Ah... Qual? Ah, a TV... A TV às vezes é meio chato mesmo. É... Porque... Eu gosto de fazer TV. Mas eu também não gosto de fazer TV não. Já fiz coisas que eu não gostei. Sim. Então... É um processo muito grande. Então não fica na tua mão. Tá na mão do diretor. Tá na mão do cortador. Tá na mão do editor. Tá na mão do editor. Tá na mão de um monte de gente. Então você não fica... Cheio de escuro. É... Você fica muito dono do seu trabalho, assim. Ah, é. E eu sempre tentei saber... Aí Davi, por exemplo, foi o último trabalho que eu fiz. Nossa, eu posso ter sido chato pra direção e pra todo mundo. Porque eu... Me dava... Me dava pirão em tudo. Tipo assim... No contato. Da cor do cabelo. Do figurino. Do... Sabe... Nas coreografias de luta. Mas você acha que algumas pessoas te viram como implicante? Não sei. Pode ser. Pode ter a ver como chato. Mas assim... Eu sou exigente. Sou exigente. Então não me venham, por exemplo, com uma coreografia boba de luta ser eu que vou estar fazendo. Tipo assim... Como eu já fiz luta, já fiz muita coisa com armas. Já fiz assim... Então às vezes eu entendo. Então eu... Não me engano. Ninguém me engana. Então tipo assim... Então quando vem aqui uma coisa assim mais ou menos, eu falo assim... Não. Vamos lá. Vamos trabalhar isso aí. Trabalhar que tá bom, não. Aí tipo assim... E aí... Também queria me botar louro. Não. Calma. Vamos lá. Vamos ver que cor é essa do cabelo. Eu vou... Eu vou botar... Queriam botar também um olho verde. Pá! Falei, não. Pera lá. Até viram. Até meio esvendiado. Mas... Vou negociando até chegar no meio termo. Porque ninguém vai me deixar... Assim... Eu não... Tento não pagar mico, né? E vem cá. E cinema? Você fez tão pouco. Muito pouco. Muito pouco. Nesses trinta e poucos anos de carreira... Muito pouco. Não? Muito pouco. Mas você gosta? Gosto. Mas o cinema eu acho que tem uma certa panela. Né? É. Hoje ainda... Eu falo assim porque tem tantas vertentes... É... Não sei. Hoje eu não sei. No cinema nacional? Hoje eu não sei. Hoje... Mas na época que eu comecei e tal... Existia uma turma que tava sempre entre eles. Assim... Se você podia falar alguns... Um ou dois ou três atores da minha idade... Que ficava sempre neles. Assim... Sempre neles. É... Mas... Sem querer te cortar, Léo... Mas eu acho que quando você começou... Lá nos anos 80... Acho que não tinha uma... Não tinha uma demanda grande de cinema nacional. Ela começou, acho que tipo... Mas tinha. No final dos anos 90. No finalzinho, né? No finalzinho, né? Mas tinha. Na retomada, como a gente fala, né? É, mas existia. Mas eu digo assim... Mesmo que fosse pequena, menor do que hoje em dia... Mesmo assim tinha uma elite. É uma elite que... É uma elite que assim... Eu não vou querer apontar qual ator ou qual ator... Mas era sempre entre um, entre outro e outro e outro. Parece que os produtores ou os cineastas tinham medo de errar. Então, assim... E não queriam postar nas pessoas que estavam na TV. E também teve um período que eu investi... Não investi, mas eu tava na Globo, então eu tava num... Não dava pra fazer outra coisa. Eu neguei bastante filme na época. Eu fiquei direto... Fiquei sete anos direto lá. Eu... Alguns filmes eu não pude fazer. Porque... Não dava pra conciliar. Não dava pra conciliar. Não dava pra conciliar. Aí... Você não vai falar, mas eu posso falar, gente. Quem tiver vendo esse rapaz... Nossa senhora, isso aqui é tiro certo. É talento. Não, serve mesmo. De coração. Eu sou fã, mas não sou cego. Porque eu digo, ah, teu talento é atente. É difícil. Nossa, fora de certo. Mas aí tem dois concorrentes, eu acho. É humilde demais esse rapaz, viu? Manuel, pra gente se encerrar, queria que você falasse, então... Dessa temporada aqui, né? A gente tá no Braucio Gil. De sexta a segunda, às oito horas da noite. Ah, pode lembrar que tem a segunda-feira também. Que é uma delícia. Que é um horário que a cidade tá mais tranquila. É cedo. Pois é, oito horas da noite, sempre às oito horas, no Braucio Gil. Que é aqui na Praça Cardeal Arco Verde de Topcabana. Que tem o metrô na porta. A Cardeal Arco Verde. E... E até dia nove de julho só. E se Deus quiser, vai pra outro teatro. Aí a gente entra no Facebook da companhia O Mundé. Cia ou o Mundé. É, exatamente. Cia ou o Mundé. E vai ver que com certeza vai ter uma próxima temporada aí pra gente curtir esse rapaz aqui. bonito pra caramba. Como eu não sou da TV Fama, eu não vou perguntar o que que ele faz pra não repetir. Leão, brigadíssimo mesmo, tá? Cada vez mais saúde pra você, tá? Mais sucesso, tá bom? Valeu gente, até a próxima. Tchau.